Olá pessoal, hoje é sábado dia 18 de agosto e venho fazer só um rápido apetite do que é que eu terminei de ler desde o último vídeo de Diários de Leitura, que por acaso foi o Diários de Leitura para o vlog, de leitura para a maratona, lê como estiveres. Bem, eu depois demorei mais uma semana, finalmente terminei o The Truth About The Harry Cabot Affair, mas não vou adiantar mais nada sobre ele aqui, vou fazer um vídeo de opinião só sobre este livro e em princípio vai ser um vídeo de opinião com spoilers porque há muita coisa que eu quero discutir e para isso tenho que falar livremente sobre o livro. Depois, tinha pecado neste livro que é o Ouro das Fadas, o primeiro livro da série Our Time is Fall, do Aeon Culfer. É um livro para infantil juvenil, não é para ninguém, é um infantil juvenil. É uma releitura. Foi um livro que eu li para o Buping Leituras ao Sol e estou super contente. Aliás, isso foi o motivo, já andava para reler esta série há muito tempo porque eu tenho o primeiro e o segundo livro mas nunca mais encontrei o resto da série e eu sei que existe mais uma série de livros. e acho que isto vai ser ótimo para finalmente continuar a série. Eu dei-lhe, tinha-lhe dado 5 estrelas, desta vez dei-lhe 4 estrelas e meia. Mas eu continuo a gostar do imenso do livro. Obviamente que sei que não é um livro assim, não é nenhum Senhor dos Anéis, óbvio. Nem é para a mesma idade, mas acho que qualquer pessoa que goste da premissa de ter uma criança de 12 anos que seja mega inteligente, não é super inteligente, é para lá disso. Mais do que um crânio, mais do que um gênio, que vem de uma família de carminosos irlandeses, porque tinha que ser, aliás com fadas só podia ser irlandeses, e ele vai fazer a maior golpada de sempre que é roubar as fadas. E consegue fazê-lo. Eu acho que tudo aquilo que o autor conseguiu desenvolver neste livro, acho que está bem conseguido. Obviamente que é muito mais fácil de entrar no livro se a pessoa tiver conhecimentos sobre aquilo que é normal nas histórias sobre fadas. Achei muito interessante, que já é uma coisa que não me lembrava. Este livro tem muitas notas do tradutor que ajudam a perceber algumas coisas que eram piadas do género, ou para esclarecer detalhes que são muito ligados à cultura inglesa ou irlandesa. E eu acho muito interessante o facto destas notas, e acho que estão completamente adequadas. Quando eu vou ler depois o terceiro livro, provavelmente só será em inglês, porque nem sei onde é que encontro isto em português. Entretanto, também ontem terminei finalmente o Deus das Moscas, e é outro livro que eu acho que vou ter que fazer também uma opinião. Não sei muito bem como, porque é um livro que eu acho que é difícil de fazer uma opinião. Já percebi porque é que é um livro tão importante ou com alguma importância para o Stephen King. Existem as versões em inglês, algumas têm um prefácio escrito pelo autor. E é muito, muito interessante ver como é que isto está ligado a algumas histórias do Stephen King. Há histórias que ele tem, como por exemplo o The Body, que foi adaptado para cinema com o nome Stand By Me. Lá está, é sempre um grupo de miúdos, violência, como é que eles resolvem os medos deles, e isso está muito presente na escrita do Stephen King que eu gosto muito. E é interessante ver isto como algo que foi uma inspiração para ele. É engraçado que, comparando, eu tinha lido o... como é que se chama aquele livro? O Coração das Trevas. De quem é que é o Coração das Trevas? Aquele momento que me dá uma branca. Do Joseph Conrad. Porque era mencionado no prefácio deste livro, e de certa maneira houve algumas coisas que poderiam ser inspiradas nesse livro. Consigo ver a ligação. Acho que a origem do mal, se é que se pode chamar assim, acaba por estar melhor desenvolvida neste livro do que no outro. Mas também lá está, são livros que são escritos em épocas diferentes. Este livro foi escrito em meados do século XX, por uma pessoa que viveu a Segunda Guerra Mundial, e que estava desiludido com a humanidade e quis transpor isso para uma história. E acho que está muito bem sucedido. Estou agora com muita curiosidade para ver a primeira adaptação cinematográfica, porque eu acho que existe uma mais recente. Mas eu estou mais interessada em ver a mais antiga. Mas ao mesmo tempo estou com algum receio, porque não é pela violência, mas também não sei qual é que vai ser a minha reação ao filme. Portanto, estou interessada, não quero dizer que vá a ver agora, porque de momento não anda a ver filmes, nem séries, nem nada. Portanto, gostei de tudo com essas coisas. E a única coisa que vejo é a YouTube e leio livros. Portanto, não há de ser para já, para amanhã, que vá a ver o filme. Mas é um filme que está aqui para um dia mais tarde ver. O que é que... ou que livros é que eu me vou dedicar agora a seguir? O Pyramids do Terry Pratchett e o Pet Sematary do Stephen King. Vamos continuar com o horror, porque depois deste horror temos que ir para mais alguma, não é? O Pyramids é um livro mais cómico e depois disto, depois de terminar estes dois, vou trancar-me, entre aspas, com a Serpente do Essex. Porque comecei o livro, tenho que acabar, tipo, a SFP. E só depois é que me vou dedicar a Donna Tartt. E, no entanto, tenho mais... uma catrafada de livros também por ler. Ou já começados, aliás, não é por ler, é começados a ler. Enfim... Por agora é tudo e até ao próximo update. Olá pessoal, hoje é dia 31 de Agosto e como podem estar a ver por este vídeo, eu não fiz diários de leitura, muitos diários de leitura, agora na segunda quinzena de Agosto. Exatamente porque não andei a ler tanto como costumo ler. E quando eu não leio tanto, ou ao ritmo que eu normalmente leio quando estou a ler muito, parece que não faz sentido estar a fazer updates só a dizer Olha, agora estou a ler este livro. E agora estou a ler aquilo. E por isso mesmo acabei por não fazer tantos updates. Eu li, comecei e terminei alguns livros pequenos, como parte eram livros que não estavam planeados a ler. Mas vocês vão ver estes livros no meu wrap-up que irá ser publicado para a semana. Pronto, eu vou-vos mostrar os três livros. São três livros que eu estou a ler que eu vou fazer de quase tudo para os terminar de ler durante este fim de semana. E se realmente os conseguir terminar durante este fim de semana, vou contá-los como se estivessem lidos em Agosto e não como os primeiros livros de Setembro. Vou fazer batota, mas é que eu já ando a arrastar estes livros já há algum tempo. E eu quero muito acabá-los para poder continuar, partir para outros livros. Incluindo os livros da September Trails e a minha querida Serpente do Essex. Porque era para ler em Agosto e pronto, o tempo foi-se. Pronto, os livros são... O Pyramid do Terry Pratchett, não me falta muito. Falta um bocadinho, mas não me falta muito. Estou a adorar este livro. Este livro está cheio de piadas fantásticas, com humor absolutamente fantástico. Terry Pratchett, aliás, sempre que pego nos livros do Discworld digo sempre a mesma coisa. Mas onde é que vocês encontram um livro em que têm um camelo animal que se chama You Bastard? E que é um livro em que os animais mais inteligentes são os camelos, mas que não o demonstram. Porque eles são tão inteligentes que perceberam que se demonstrassem isso aos humanos, os humanos iam estudá-los. Além disso, são tão inteligentes, tão inteligentes, tão inteligentes, que percebem quântica. E quântica também é razão... Portanto, imaginem... Como é que as pirâmides são feitas? Antigamente eram pessoas que arrastavam as pedras, que demoravam séculos a fazer uma pirâmide. E aqui séculos, obviamente que estou a exagerar. Aqui não. Aqui eles usam algo que, como eles não sabem muito bem o que é, dizem que é quântica. Aliás, quando eles não sabem muito bem do que é que estou a falar, dizem que é quântica. E assim, as outras pessoas também não questionam porque quem é que sabe de quântica? Normalmente. Ninguém. Mas neste caso aqui, até os camelos sabem de quântica. Mais de que os humanos, porque supostamente os camelos são matemáticos. Enfim. Só Terry Pratchett. Depois o outro livro que também quero terminar, Pet Sematary, do Stephen King, que está a ser absolutamente fenomenal. Eu não gosto de dizer que, ah, é os twists, eu não sei o quê. Mas os twists deste livro... Quer dizer, não quer dizer que eles não sejam, alguns não sejam do género. Não é previsível. Se vocês já tiveram lido várias coisas de Stephen King, vocês começam a pensar, se calhar vai fazer qualquer coisa deste género. E está a ser muito, muito bom. Como podem ver, ainda me falta um bocadinho. Mas pode ser. Eu acho que acabar estes dois é fácil de fazer durante o fim de semana. O terceiro que eu quero acabar é que eu acho que já estou a ser um bocadinho louca. Mas eu tenho que estar a ouvir o audiobook deste livro e... Isto está a ser genial. Portanto, o livro é o The Woman in the White, do Wilkie Collins. É um livro victoriano. É um livro muito, muito lento. Mas se vocês gostam de ler trailers, isto... Tudo aquilo que existe nos trailers agora, já tinha sido inventado muito antes. Num livro, por exemplo, como este. E está brutal. Está brutal. Finalmente, às 500 páginas, estamos a chegar a algum lado. Sim, porque o livro tem 700. Quais 800. E... Eu acho que estou a ser muito positiva a achar que vou terminar neste fim de semana. Mas pronto. Este se não terminar, não há problema. Termino na primeira semana de Setembro. Bem, porque é que eu também não tenho andado a ler muito? Porque eu comecei a ouvir... Eu quando faço certos trabalhos, normalmente, tenho sempre um audiobook. Mas comecei nos podcasts. A ouvir podcasts. E então... A coisa descambou um bocadinho. Aliás... Eu espero ter a oportunidade de fazer um vídeo e depois falar sobre alguns dos podcasts que estou a ouvir. Apesar dos temas, eu acho que não é... Não são temas que a maioria possa gostar. Mas... Depois irei partilhar sobre o que é que eles são. Pronto. É isto que eu ando a ler. Não é? September. September Trills. É aquilo que vem a seguir. E... Ah! Estava-me esquecendo de uma coisa extremamente importante. Eu ainda vou fazer um pequeno clip, vídeo para depois publicar, anunciar isso, mas vou anunciar já, para quem vir até ao final do vídeo. Segunda-feira. Segunda-feira. O canal faz dois anos. Segunda-feira, dia 3 de setembro. E, para celebrar, eu vou fazer um live. É um live que vai ser sobre livros, sobre leituras, sobre o booktube, sobre o YouTube. Portanto, a partir das 9 da noite, 21 da noite, se quiserem deixar algumas perguntas neste vídeo, ou temas que gostassem que eu falasse na segunda-feira, podem deixar aqui. E, de qualquer maneira, eu irei depois também fazer um vídeo em que vou anunciar isso. Deve ser durante o fim de semana. E é isto. Acho que é tudo por agora. E... Até o próximo vídeo.